Música Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Vamos dar início a nossa segunda aula Da nossa última disciplina Do curso médio em teologia Começamos na semana passada O assunto sobre a introdução a missões Hoje a nossa segunda aula Damos as boas-vindas aos alunos aqui presencialmente Os alunos que nos acompanham à distância Nesse momento nós vamos orar E assim dar por iniciada a aula dessa noite Oremos Querido Deus eterno Pai Louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome Pela tua bondade, tua graça, tua misericórdia Mais uma vez nos permitir Nos dar a benção, o privilégio De estar reunidos na tua casa Na tua presença em torno do teu santo livro Não me canso de dizer o quão privilegiados somos Por termos a oportunidade de nos reunir em torno das sagradas escrituras E aprender mais de ti Tantos irmãos, alunos que aqui estão presencialmente Na Assembleia de Deus Alecrim Quantos que nos acompanham em outras cidades, estados E até mesmo outros países Que também tiram um tempo Para estar, ó Deus, estudando e aprendendo mais a tua palavra Nos abençoe nesta noite Abra o nosso entendimento Ilumine a nossa compreensão Afim de que possamos assimilar o máximo Daquilo que tem a compartilhar conosco Por intermédio do teu santo espírito A ti oramos agradecidos por tudo Em nome de Jesus Amém Pode tomar o seu assento Vamos relembrar que Nós demos início, como eu já antecipei Na semana passada A décima disciplina Que é a introdução a missões Nós não Não temos por Intenção Esgotar o assunto de missões É claro que não Seria pretensão demais Esgotar esse assunto Que é tão vasto Eu cheguei a comentar com os irmãos Na semana passada Que quando estudei missiologia Foi um curso de um ano Que também não esgotou todo o assunto Mas foi um ano inteiro Estudando sobre missiologia Eu tive o privilégio também De ser professor Em uma turma exclusiva de missiologia Com uma duração também extensa Esta disciplina lida com a introdução A missões Ou seja, a gente está tratando De forma introdutória Tratando aqui das bases Da missiologia Da sua importância Para a igreja Aliás, que ela é a principal missão Da igreja E aí, relembrando Semana passada Nós tratamos aqui Com a introdução Dessa disciplina Que é a introdução A missiologia E nesta introdução Nós Falamos aqui Alguns conceitos Muito importantes Conceituar Este assunto E também Algumas definições E tratamos também Da evolução Bíblica e histórica Desta disciplina Desta doutrina Que é a missiologia Falamos como ela Veio se desenvolvendo Tanto ao longo Da história bíblica Quanto ao longo Da história da igreja Destacando aí Em especial A época da reforma Protestante A forma como este termo Missio Do latim Que a gente usa Missão Ela foi mais Incorporada E acabou Ganhando este termo Que hoje é tão usual Que eu destaquei O fato de Não termos Na bíblia A palavra missões A não ser Em algumas Epígrafes Que dão ali A parte Vamos dizer assim Que apresenta O texto bíblico Que vai se seguir Mas no texto bíblico Em si a palavra missões Não aparece O que aparece É o termo Apostolém A mesma expressão De apóstolo Que é ser um enviado Com uma tarefa Portanto com uma missão Só relembrando aqui Falamos sobre isso Na semana passada E o termo Ganhou mais corpo A partir da reforma Protestante Na verdade Utilizado pelos católicos Que viam os protestantes Como alvos Da missão Eles queriam Naquela tarefa Da contra reforma De lutar Contra os reformistas De trazer de volta Os protestantes Para o catolicismo Então eles chamavam De missão Buscar não católicos E trazê-los de volta Ao catolicismo Com o passar do tempo Ficou incorporado Na verdade Mais para os protestantes Que hoje Na maioria dos países Dados como católicos O Brasil é um deles Na maioria desses países A gente faz missão Ganhando na verdade Católicos Pelo menos católicos Nominais A maioria são nominais Alguns Que professam Chamados praticantes Mas a maioria Daqueles que se convertem Nas igrejas evangélicas São oriundos Das igrejas católicas Apostólicas Romanas Capítulo 1 Na semana passada Nós Falamos sobre A igreja E a sua missão Na verdade A razão de existir Da igreja Na terra É justamente A sua missão Tratamos da sua origem Da sua razão existencial E do seu destino A igreja Só está aqui Porque tem uma missão A cumprir É a vocação Da igreja A obra Missionária Esta vocação Que ela precisa Cumprir E não pode Hipótese alguma Fugir Da mesma Porque uma vez Que a igreja Se desliga Da sua responsabilidade Missionária Ela está Automaticamente Perdendo o direito De ser chamada De igreja Porque a igreja Ela é A representante De Jesus Na terra E assim sendo Ela tem por obrigação Anunciar o evangelho De Jesus Independente Se este anúncio Se dá Na localidade Ou Além pátria Em qualquer lugar Que estivermos Diante de um coração Sem Jesus Estamos diante De um campo Missionário Bom Hoje nós vamos Falar nos capítulos 2 e 3 Na nossa No nosso material Portanto Os assuntos Desta noite Serão os objetivos De missões E a base Bíblica De missões Começando Na página 184 Objetivos De missões Missão É a ação Da igreja No sentido De cumprir A sua tarefa Evangelização Implantação De novas igrejas Serviços Sociais Educativos E culturais O Senhor Jesus Constituiu a igreja Como a única Agência Do reino De Deus Na terra Encarregada De anunciar As boas novas De salvação O evangelho É a mensagem De que o mundo Tanto carece Os cristãos Vêm pregando Esta mensagem Há mais de Dois mil anos E ela continua Sendo A cada dia Sempre nova E eficaz Qual é o nosso Verdadeiro alvo Na obra missionária Bom O objetivo Ou alvo De missões É justamente Congregar em Cristo O maior número De pessoas Ou seja O maior número Possível De discípulos De todos os povos Da terra Discípulos esses Que obedeçam A grande comissão Ordenada Pelo mestre Não podemos Confundir Os meios E aqui eu já chamo A sua atenção Para este parágrafo Eu vou dar Um destaque Uma explanação Maior a ele Não podemos Confundir Os meios E métodos Como o objetivo Isto é Não podemos Simplesmente Anotar Conversões Em nossos relatórios Com fins estatísticos Temos que fazer Discípulos É Eu citei Na semana passada Que infelizmente As igrejas Falo isso de forma Generalizada As igrejas Elas começaram A somar Muitas atividades Cumprindo aquela Missão Da igreja Para com a igreja Só relembrando A igreja Ela tem uma missão Tríplice A missão Da igreja Para com Deus Resumidamente Adoração A missão Da igreja Para com ela Mesma Edificação Coletivamente Nos edificamos Nos fortalecemos Nos animamos Um tem salmo Um tem hino Um tem profecia Então a igreja Para com a própria igreja Ela cumpre o papel Coletivo De se edificar De se fortalecer De se animar Ótimo Mas a igreja Tem uma terceira Responsabilidade Que não é nem com Deus Aliás Também é com Deus Mas não como alvo Mas não é com Deus Nem com a igreja mesmo E sim com o mundo Que é a evangelização Ou fazer missões Pregar o evangelho A igreja Ela tem É Eu disse semana passada E volto aqui ao ponto Que eu estava Traçando esse raciocínio A igreja Ela tem acumulado Atividades dela Para com ela mesma Ela tem Ficado Sobrecarregada De atividades Dela Para com ela mesma São as festividades São os congressos São os eventos Etc 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 E as vezes Esta Ou este Sem número De atividades Da igreja Para com a igreja Tem suplantado A responsabilidade Da igreja Para com o mundo E eu disse Na semana passada Que para Cobrir esta lacuna Que vem se ampliando Ao longo dos anos Não é atual Isso vem acontecendo Já há algum tempo Algumas décadas As agências missionárias Elas surgiram Para justamente Dar foco exclusivo A esta atividade Que é responsabilidade Da igreja Mas que a igreja Foi se perdendo No seu papel Em relação a si mesma E deixando de lado A sua responsabilidade Para com o mundo As agências missionárias Começaram A ocupar Este espaço Mas Esta responsabilidade Não é Das agências missionárias Essas atividades Ou essas responsabilidades Esta responsabilidade É da igreja E a igreja Não pode simplesmente Terceirizar Esta responsabilidade E as vezes Até como desencargo De consciência Dar algum investimento Financeiro Alguma ajuda Algum suporte As agências missionárias Para poder dizer Bom, estou cumprindo O meu papel Para com o mundo Envio um valor Um recurso Etc A agência missionária A, B ou C Não estou com isso Dizendo que a igreja Não deve ter parcerias Eu destaquei bastante Na semana passada O que não pode A igreja entender Que esta parceria Simplesmente Lava as mãos Da igreja Em relação A sua responsabilidade Para com o mundo perdido Ela deve atuar De forma simultânea Ela cumpre o seu papel E ajuda Uma entidade Para a eclesiástica Que é uma Agência missionária Ela é uma associação Ela é uma entidade Para a eclesiástica Assim como a escola teológica A escola teológica Ela cumpre o papel De ensinar a bíblia A igreja Ela pode dar Suporte Apoio Como nós temos aqui As escolas teológicas Mas a igreja Não pode simplesmente Dizer assim Bom, já que temos Uma escola que ensina a bíblia Já não precisamos Mais ter responsabilidade De ensinar a bíblia Quem quiser aprender a bíblia Vá para a escola teológica Imagina se a igreja Pensasse assim Quer aprender bíblia Vá para a escola teológica Esse é papel da escola teológica Já não temos mais Essa responsabilidade Fazer missão É da agência missionária Já não temos mais Essa responsabilidade Adoração Aí tem os Worship da vida Quer adoração Vá no evento de worship Se a igreja Começar a terceirizar Adoração Vá para lá Missão Vá para lá A igreja vai ficar Para que ela Vai existir Ter portas abertas Ela deve apoiar Todas essas entidades Para a eclesiástica Quando eu uso a expressão Essa é uma expressão grega Para é que anda paralelamente Lado a lado Estão indo Com o mesmo propósito Com o mesmo objetivo Caminhando no mesmo sentido Então é uma entidade Para a eclesiástica Que está ao lado da igreja Caminhando no mesmo propósito Mas não pode substituir A responsabilidade da igreja E aí Um outro fator Que é o que nós estamos Destacando aqui Nesse parágrafo É que métodos E meios Começaram A substituir O verdadeiro objetivo O verdadeiro papel A verdadeira Ordenança De Jesus para a igreja Quando nós falamos A grande comissão Sempre se fala Da grande comissão Jesus comissionou Os seus discípulos Que era a igreja Representativa Na pessoa dos discípulos Éramos nós Igreja Representados Na pessoa dos discípulos Então eles foram Comissionados Essa comissão Ela prossegue Para a igreja Não é um grupo restrito Prossegue para toda a igreja E qual é a grande comissão? Ir por todo mundo Prega o evangelho A toda criatura Na verdade Na verdade esse texto É o de Marcos Mas o texto de Mateus Neste quesito Ele é mais Vamos dizer assim Mais próprio Mais perfeito Mateus 28 É o mesmo É o mesmo Vamos dizer assim Momento É a grande comissão Mas nas palavras Do evangelista Mateus O Senhor Jesus Ele usou A seguinte expressão 19 Portanto Ide Versículo 19 Do capítulo 28 Ensinai Todas as nações Ou outra tradução Tem alguém que tem Uma tradução diferente Talvez tenha Fazer discípulos Não é isso? Fazer discípulos Aqui está Ensinai Todas as nações E aí depois Vem o batizando Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Aí o 20 Volta o mesmo verbo Ensinando-as Olha como a ênfase Recai sobre o ensino A ênfase é sobre o ensino Ensinando-as A guardar Todas as coisas Que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos céus Então eu gosto Do texto de Mateus Porque Independente Se vai usar o termo Fazer discípulo Fazer discípulo Demanda ensino Você vai fazer um discípulo Por meio do ensinamento E o versículo 20 Vai voltar Ensinando-as E de fazer discípulos De todas as nações Ou ensinar De todas as nações E volta o verbo Ensinando-as Então a ênfase É ensino Ninguém ensina Outra pessoa Com uma mensagem De 40 minutos A pregação expositiva Do evangelho Que se faz O apelo E as pessoas Atendem o apelo Quando convencidas Pelo Espírito Santo Aí vem a frente Quantos aqui Nessa noite Querem fazer um compromisso De entregar a sua vida A Jesus Ela vem 3, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Aí vira estatístico Ganhei 100 almas Aí ela vai lá Para a rede social Olha irmão Hoje eu ganhei 100 Hoje eu ganhei 30 Esse ano foram 7, 839 almas Que eu ganhei Para Jesus E lá vai assim Você prega o evangelho A pessoa Ela vai ter O primeiro contato A aceitação É como que a matrícula Se matriculou Agora ela precisa Ser ensinada Ao fazer discípulo Para que ela possa Vir a descer as águas Depois que ela fez A confissão pública De fé Desceu as águas E agora faz parte Não apenas Da igreja invisível Mas está comprometida Com a igreja visível Aí sim Nós poderíamos Não que eu tenha Qualquer apreço A números né Estatístico Mas se fosse o caso Aí sim nós poderíamos Colocar essa pessoa Dentro de um ambiente Estatístico Olha Ganhamos essa alma Consolidamos essa alma Então você pregou 50 vieram à frente Dos 50 2 desceram as águas Batismais Então você tem que dizer Foram 2 Foram 2 Foram consolidados A luz do evangelho Seria assim Mas aí Vou voltar aqui O parágrafo lido Não podemos confundir Os meios e os métodos Com o objetivo Isto é Não podemos Simplesmente Anotar Conversões Em nossos relatórios Com fins estatísticos Temos que fazer o que? Porque a ordem de Jesus É ir de fazer E discípulos Nós só teremos Cumprido a grande comissão Quando nos certificarmos Que aquele que levantou a mão Veio à frente Chorou Se transformou Em um discípulo Está de fato Aprendendo com Jesus E disposto a imitá-lo E depois também Cumprindo a responsabilidade De fazer discípulo E assim Seguir essa roda Essa corrente do bem Esse efeito multiplicador Fora disso Irmãos É mais uma forma Que nós Igreja Incluo aí Assim No sentido de igreja É mais uma forma Que nós Nos apropriamos De dar uma escapadinha Da real responsabilidade Porque irmão Demanda tempo Esforço Cansa É Fazer discípulo É muito difícil Fazer discípulo É muito difícil Só fazer o apelo É simples Fazer o discípulo É complicado Só que a ordem de Jesus Não é ir de por todo mundo E fazer apelos É fazer discípulo O apelo Ou o convite O termo apelo Até não é tão Assim Não caberia também Com o evangelho Não é Uma apelação Porque quando a gente fala De apelo Você está apelando Você está Não É convite Seria o termo Mais bem Bem usado aqui Seria fazer o convite E a pessoa Quando ela responde Positivamente ao convite Repito Fazendo aqui Uma analogia Ela se matriculou Na escola do discipulado Agora Precisa Prosseguir Para depois Ser contado Estatisticamente Como Alguém que se transformou Em um discípulo Então aí sim A missão foi cumprida É Ontem Ontem Eu estava Ministrando Num seminário De escola bíblica Dominical Estavam lá O presbítero Ronaldo Diácono Jardel Na parte da manhã Minha responsabilidade Foi falar sobre É A escola bíblica Dominical Como Uma fonte Como principal É Vamos dizer assim Atividade da igreja Para difundir A teologia É eficaz na difusão Do ensino teológico Na parte da tarde O pastor Flávio Coelho Conhecido Conhecido Se não De todos Que nos acompanham Mas certamente Dos que aqui estão Ele iria falar Sobre A EBD E o discipulado A EBD E o discipulado E aí No momento Que a gente Estava conversando Informalmente No intervalo Entre uma Entre uma plenária E a outra A gente conversando A gente começou A citar Alguns momentos Lá no Vale de Equitinhonha Estava ali Outra pessoa Que também Tinha estado lá Outro grupo E começamos a falar E ele levantou Uma questão Que temos aqui Conosco Hoje a missionária Josi Que conhece lá Mais do que Qualquer um De nós E ele levantou Uma questão Que a gente Tinha percebido Alguns anos Atrás Que graças a Deus Depois Houve uma nova Metodologia A ser aplicada Para que pudesse mudar Essa realidade Ele citou um povoado Não me recordo Agora exatamente O nome Que a gente Tinha ido Uma vez Sempre com aquele Propósito de levar Uma ajuda A cesta básica E etc Haja vista A carência extrema Das pessoas Daquela região E levávamos Esse donativo Fazíamos o culto Um culto Ao ar livre Evangelístico Fazíamos o apelo Na mente De algumas Daquelas pessoas Só teriam direito A cesta básica Quem? Quem aceitou Jesus? Se eu falar Não para Jesus Eu não Como é que fica? Aí aceitava Na mente deles Em momento nenhum Claro A gente Condicionava Uma coisa A outra Aí sim Isso seria apelativo Aí sim Seria um apelo Apelar Aceita Jesus Que eu te dou aqui Não Em momento nenhum Mas Involuntariamente Talvez eles Concluíssem Que precisavam Fazer Uma decisão Por Jesus Para ter direito Aquela cesta básica E aí Ok Fazemos o convite Lá vinha para frente Fazemos a oração A oração de confissão Entregávamos o donativo Ok No outro ano Retornávamos Aquele lugar Mais uma vez Íamos levar A ajuda Cesta básica Fazia o culto A mesma coisa Fazíamos o convite As pessoas aceitavam Jesus Recebiam Suas doações E aí A gente estava comentando Ontem Olha Era uma comunidade De aproximadamente Cem habitantes E a gente tinha ido lá Já seis vezes E pelos nossos números Já tínhamos ganhado Seiscentos almas Para Jesus Porque as cem pessoas Aceitaram Jesus Seis vezes Então a gente ia lá As cem aceitavam Jesus No outro ano ia lá As cem aceitavam de novo Seis anos consecutivos Indo Aí Estatísticamente Ganhamos seiscentas almas Aqui nessa região Mas só tem cem moradores Porque os cem aceitaram A Jesus Seis vezes Se a gente fosse tratar Só para que vocês tenham uma ideia Se a gente for tratar assim Apenas número É isso que vai acontecer Olha que incoerência Um lugar que mora Cem pessoas E você dizer que ganhou Seiscentas almas Por quê? Porque não houve O pós-convite O pós-evangelização O discipulado Aí sim nós chegaríamos Aos números reais Quem destes De fato Verdadeiramente Entregaram a vida a Jesus Se dispuseram A caminhar Então houve uma mudança De abordagem De trabalho evangelístico Ali para que a gente pudesse chegar A um denominador comum A uma realidade De quem de fato Queria Jesus Independente de quem quisesse ou não A ajuda chegaria a eles Mas precisava ficar bem claro Quem queria seguir como discípulo Nós precisamos ter essa preocupação Não renegamos ninguém Que vem à frente Continuaremos com esse trabalho De apresentar o evangelho Apresentar Jesus Convidar as pessoas Mas temos que entender Que após esta resposta Positiva Ao chamado do evangelho O trabalho da igreja Não acabou O trabalho da igreja O quê? Começou Começou Foi apenas o start E aí claro Então Tem que haver Toda uma organização Para que não se termine As cruzadas evangelísticas Os cultos públicos Os cultos ao ar livre Não se encerre com o convite Apelo Prefiro o convite Mas o que se faz Depois o acompanhamento O discipulado Para levar a pessoa Até as águas batismais Aí sim Estaremos cumprindo A ordem que nos foi dada Pelo mestre Fazer discípulo Ensinar Jesus Vamos aí O próximo tópico Não é Jesus O missionário Por excelência No contexto do evangelho De João 3,16 Verificamos que o Senhor Jesus Cristo É o divisor de águas De nossas vidas E da história universal Ele é o único Cuja história Afeta a vida humana Ninguém consegue Ficar alheio A sua vida E obra É o nosso modelo Em tudo A Bíblia diz Que em tudo Foi perfeito É nele Que devemos Nos inspirar Ele é O missionário Por excelência Então o nosso modelo O nosso padrão Jesus A perfeição E a singularidade Que encontramos Na vida E ministério De Jesus São algo Nunca visto Na história Não procurava status E associava-se Com os pecadores Publicanos E prostitutas Embora santo Perfeito E impecável Foi submetido Aos nossos sofrimentos E provações Rompeu barreiras Geográficas Culturais Culturais Etnicas É Jesus É Jesus Quem devemos Ter como Inspiração Jesus E aí Então nós precisamos Estudar Os livros Do evangelho Olhando Para Jesus Não apenas Sob a perspectiva Do salvador Que é o seu Vamos dizer assim É A faceta Principal Por ele Realizada Quando Aqui esteve Mas Estudando agora Numa perspectiva Missiológica Olhar para Jesus Como missionário Entender As suas Atividades Suas estratégias Seu Sua forma De abordagem Suas muitas Quebras De paradigmas Jesus ficou Marcado Por ser um Quebrador De paradigmas E Muitas vezes Ele provocava Choque Quando quebrava Paradigmas Um grande Exemplo Nós vamos Citar aqui Eu vou pegar O texto Para que a gente Analise Que quebra De paradigma Foi esta Perpetrada Por Jesus Relatada aqui No evangelho Escrito por João Capítulo 4 Jesus quebrou Aqui um paradigma Estrutural Da sociedade De sua época Que Que causou Um escândalo Que não foi Externalizado Mas facilmente Percebido Nos seus Discípulos Me refiro Aqui o episódio Dele com a Mulher Samaritana Veja bem Capítulo 4 Quando o Senhor Estava ali a fonte Estava ali a fonte De Jacó Jesus Pois cansado Do caminho Assentou-se Assim junto Da fonte Era isso Quase A hora Sexta Veio uma Mulher De Samaria Tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me De beber E aí Olha o que diz O versículo 8 Por que Seus discípulos Tinham ido A cidade Comprar comida As vezes Nós não percebemos Mas esse Por que Que aqui Não é um porquê De pergunta Mas de resposta Ele está explicando Ele está dizendo assim Jesus interpelou A mulher Justamente porque Os seus discípulos Não estavam ali Ele falou com ela Porque os seus discípulos Tinham se retirado Porque se eles Estivessem ali O choque seria Muito grande Foi um choque Grande quando Eles voltaram Mas para que Houvesse essa Iniciação De diálogo Primeira coisa E a gente Vai entender Que para que Jesus pudesse Alcançar aquela Mulher Ele pediu Seus discípulos Que fossem a cidade Irmão Será que precisava Os doze Ir comprar comida Para depois voltar E trazer comida Para um A lógica é Um ir comprar Para doze Doze ir comprar Para um Pensa bem aí Vai lá vocês doze E traz para mim Não Geralmente Quando a gente Se organiza Vai um E traz para os demais Vai dois Não vai vocês doze Eu vou ficar aqui Aí vocês trazem para mim Vocês vão perceber Porque quando eles voltam Eles voltam com a comida E já Senhor Se eu comeu Alguém te trouxe de comer Porque eles foram fazer isso Irmãos Quebra de paradigma Às vezes Evangelico evangelístico Vocês já conhecem Mas vamos direto Ao final Versículo 25 Vamos dar um salto Lá no final A mulher disse Eu sei que o Messias Que se chama O Cristo Vem Ou seja Ela demonstra Que ela tem Uma expectativa Messiânica Apesar de ser Uma mulher Pecadora Muitos casamentos Ir buscar água Num momento Diferente Para que não tivesse Contato com ninguém Um momento Que a maioria das pessoas Não sai para tirar água Justamente demonstrando O seu desejo De evitar contato Com as pessoas Mas ela Apesar de falha Pecado Erros Não interessa No coração dela Há uma expectativa Messiânica Quando a gente fala De expectativa Messiânica É um desejo Que está contido Dentro dela Por um salvador Ela é pecadora Mas ela espera Um salvador Mas ela é isso Mas ela espera Um salvador Ela está colocando aqui Eu sei que Quando o Messias Que é o Cristo Eu sei que ele vem E quando ele vier Ele nos anunciará tudo Ou seja Quando ela coloca Para fora Sua expectativa Messiânica O que Jesus diz Sou eu Sou eu que você está esperando É justamente este Com quem você fala Eu vim porque Eu sabia que você Estava me esperando Porque você tinha Necessidade De mim Tinha vontade De encontrar Olha que coisa tremenda Foi por isso Que eu criei esse cenário Mandei eles para lá E tal Porque eu vi em você Desejo De se encontrar comigo E eu vim me revelar Jesus sempre vem Se revelar Aqueles que tem desejo Irmão Que as vezes Não são expressados Assim de primeira Se a gente fosse ver Todo o texto A truculência Com que ela o trata E tal E tal Mas Jesus vai insistindo Aprofundando Porque ele sabe E assim a igreja deve agir Ela prega uma vez A pessoa renuncia A segunda Mas Jesus sabe Que há um desejo Que está lá De repente Entulhado Debaixo de muitos pecados Mas há E num determinado momento Vai alcançar lá Vai E aí São essas quebras De paradigmas Que a sociedade Não entende Vai explicar para a sociedade Um ex-traficante Pastor Vai explicar para a sociedade Uma ex-prostituta Missionária Vai explicar para a sociedade Um ex-assassino Adorador Vai explicar para a sociedade Não vai entender E pior vai ser você Se for querer perder tempo Tentando explicar Não vão entender São paradigmas Que são quebrados Vamos ver aqui a sequência 26 Jesus então se revela Sou eu Que falo contigo E aí Depois que Jesus Cumpriu a missão A missão era essa Ela queria encontrar o Messias Jesus revelou Sou eu Acabou Depois que termina Vieram seus discípulos E a expressão é Maravilharam-se De que estivesse falando Com uma mulher Só que esse maravilhado Aqui não é Aquele estupefato É aquele impacto Assim de É Esse aqui chega Meu Deus Ele está falando Com uma mulher Ficar assim Paralisado Ficar assim Aí um olha para o outro O outro olha para o um E agora O que a gente faz Ele está falando Com uma mulher Ficaram maravilhosos Assim Foi um impacto Um choque Aquela coisa assim Deixaram Deixou ele sem reação A sequência vai dizer Se estivesse falando Com uma mulher Todavia Nenhum Lhe disse Que pergunta Ou porque falas com ela Tinha o respeito Sabia que ele era o mestre Mas não sabia nem como interpelar A atitude da mulher Ela deixa o seu cântaro Ela vai ali para pegar água Ela deixa a água para lá Ela larga o seu cântaro Logo Não vai levar mais a água Ela foi por causa da água Mas encontrou com Jesus Já deixou a água de lado E ela vai à cidade E ela vai dizer Aqueles homens Que homens Que ela vai dizer Aos homens Ó irmão Um homem falando com uma mulher Uma baita quebra de paradigma Uma mulher falando com um monte de homem E você precisa se transportar Para o contexto da época Um monte de homem Ouvindo O evangelho Ser pregado por uma mulher Não estou aqui sendo machista Não é nada disso Não me leve para esse lado Vamos ao contexto da época Estou mostrando Jesus Ele é quebrador de paradigmas E isso aqui é até importante dizer Porque quando muitos acusam a Bíblia De ser machista Jesus foi aquele Que elevou a mulher Não vou dizer A um patamar elevado Não colocou ela No seu devido lugar De honra De destaque Onde ela deveria estar E talvez a sociedade da época Colocando ela em outro patamar Não Eu falo com ela E a uso Para falar com outros Está quebrando paradigmas Mas para a sociedade O impacto de Jesus Falar com uma mulher Um homem falando com uma mulher E agora o impacto De vários homens Tendo que ouvir E dar credibilidade A uma mulher Irmãos Isso é muito sério Vocês percebam que as mulheres Quando viram Jesus ressuscitado Estas mulheres contaram Para os discípulos E eles fizeram o que? Ninguém acreditou Ninguém acreditou Ninguém acreditou A descredibilidade que tinha Infelizmente Por causa Do contexto cultural Mas aqui então A mulher Larga tudo E vai falar E olha a mensagem dela Vinde Vê de um homem Que me disse Tudo quanto tenho feito Porventura Não é este O Cristo Provocou Provocou curiosidade Ela tinha desejo De conhecer a Cristo Sim ou não E ela sabia Que tinha pessoas Que tinham o mesmo desejo E ela chega lá Fala a mesma coisa Qual é a mensagem? Olha Eu tinha vontade De conhecer o Cristo Conheci Ele me disse tudo Será Não será ele Porventura o Cristo? Vamos lá Para vocês E aí eles saem O 31 Os discípulos Vão rogar A Jesus Dizendo Rabi Come A resposta dele É interessante Porém ele lhes disse Uma comida Tenho para comer Que vós Não conheceis E aí olha A pergunta Que eles se fazem Diziam uns aos outros Será que alguém Porventura Ele trouxe De comer? O que Jesus está falando? Que ele tem uma comida Para comer Que a gente não sabe Será que alguém Trouxe alguma coisa Para ele comer? Enquanto a gente Esteve ausente Alguém trouxe comida Para ele? 34 Jesus lhe disse A minha comida É fazer A vontade Daquele Que me enviou E realizar A sua obra Ele está dizendo assim A minha prioridade O meu apetite A minha fome A minha necessidade primária É falar Daquele que me enviou É anunciar A palavra Daquele que me enviou E é triste Porque Jesus O texto diz O Senhor Jesus diz Uma comida Eu tenho para comer Que vocês Não conhecem Vocês não entendem Que a prioridade É anunciar A palavra Daquele que me enviou Por que eu estou Dizendo que é triste? Porque nós temos Uma mulher Que acabou De se entregar A Jesus Vamos usar esse termo Que é próprio nosso E ela já entende Isso Porque ela já Abandonou o cântaro Ela já largou A água Para lá São necessidades vitais Água e comida Eles estão insistindo Para Jesus comer Aquela mulher Veio lá Atrás de água Ela abandonou a água Para ir evangelizar E eles Estão pensando em comida Ela entendeu A prioridade Que eles ainda Não entenderam E ela sai Evangeliza E ela traz Toda a cidade É o que a gente Vai ver Versículo 39 Para eu fechar aqui E a gente voltar Para o nosso material Muitos dos samaritanos Daquela cidade Creram nele Pela palavra de quem? Da mulher Que testificou Disse-me tudo Quanto tenho feito Mas olha como é Que se encerra Depois estes Me vão dizer A mulher assim 42 E diziam a mulher Já não é Pelo que disseste Que nós cremos Porque nós Mesmos O temos Ouvido E sabemos Que este É verdadeiramente O Cristo O salvador do mundo A palavra dela Foi a evangelização Que levou a eles Ou melhor Levou eles A Jesus É o que eu estou Chamando aqui Do convite O apelo Foi o que ela fez Mas agora Depois de eles Terem estado Com Jesus Isso é Discipulado Aí depois Ele diz Agora já não é mais Pelo que você Nos disse O que você Me disse Foi o convite Me levou a ele Agora eu estou Convicto De que ele É o salvador Pelo meu relacionamento Com ele Agora eles Se transformaram Em discípulos Então as vezes A gente para No convite Mas precisa ir além E isso exige Quebrar paradigmas Culturais Sociais E as vezes Nós não estamos Preparados É a realidade Não digo isso Nem de sair Para um outro País Para uma outra Cultura Para uma outra Realidade Nós temos Dificuldade De quebrar Paradigmas Culturais Que são próprios Da nossa Sociedade Da nossa Realidade De cidade De estado De país Mas as vezes Para que o evangelho Muitas das vezes Para que o evangelho Tenha eficácia E que nós possamos De fato Cumprir o nosso papel Como missionários Evangelizadores Enfim Nós temos Que ter a mente Aberta Para quebrar Paradigmas O manual De missões Não poderia ser Outro Toda missão Só pode ser Sadia e eficiente Se Além de reconhecer A bíblia Como única Infalível Palavra de Deus Também usá-la Como seu manual De missões E de todas as Atividades missionárias Nós temos muitos Livros Apostilas Este material aqui É um Mas o verdadeiro Manual de missões É a bíblia sagrada Todos os cristãos Reconhecem a origem divina Das escrituras Deixa eu pular aqui Porque do tempo E eu tenho muita coisa Ainda para vos dizer Então aqui Apenas resumindo Esses três parágrafos Que se seguem É para corroborar Que a bíblia É o nosso manual De missões Ninguém Tem qualquer dúvida Sobre isso Depois vocês Leiam Para se aprofundar Vamos falar aqui Do Espírito Santo E missões O Espírito Santo É o poder Para missões E Quando eu digo É o poder Nós não queremos Com isso dizer Que o Espírito Santo É apenas Uma força ativa Um poder Não Sabemos que ele É uma pessoa É a pessoa Que nos capacita Com o poder Do qual necessitamos Para realizar A obra missionária Não por acaso O Senhor Jesus Foi categórico Em dizer aos discípulos Que não se ausentassem Ou seja Não saíssem A realizar A obra missionária Sem antes Terem recebido O revestimento Do poder Então Precisamos Do poder Do Espírito Os discípulos Deveriam ficar em Jerusalém Até serem revestidos Desse poder Pois não podiam Começar a obra De Deus Sem o revestimento Do Espírito Ora Se para os discípulos Seria Pecado Sair e anunciar Antes de receberem O revestimento De poder Porque estariam Em desobediência A ordem expressa De Jesus Foi ficar Até que do alto Sejais revestido De poder Então seria Um ato De desobediência Sair Antes de receber O revestimento De poder Mas Maior Desobediência É O receber Revestimento De poder E não sair Maior Desobediência É Receber Poder E não sair Jesus disse Que a função Do Espírito Santo É convencer O mundo Do pecado Da justiça Do juízo Por isso Antes de anunciar O evangelho Os discípulos Tiveram de esperar A vinda Do Espírito Santo Então concluímos Que o Espírito Santo Atua Como orientador Da obra missionária De que forma Ou de quais formas Aqui eu elenquei Algumas Ele conduz Os discípulos A entenderem Que o evangelho É para outros povos Irmãos Eu peguei o exemplo Aqui Do capítulo 10 De Atos Versículos 44 A 48 Quando Pedro Vai evangelizar Um gentil Se o Espírito Santo Não atuasse Na vida Dos judeus Para fazê-los Entender Que o evangelho Era para povos Não judeus Nenhum de nós Estaríamos aqui hoje Porque se fôssemos Depender Aquela história Mais uma vez Da questão cultural Nós já falamos Aqui diversas vezes Baseados no livro De Atos dos Apóstolos O quão difícil Foi convencer Especialmente Os apóstolos A deixarem Jerusalém E cumprirem a missão Fora do quartel General de Jerusalém Foi necessária Perseguição Para espalhar E aqui Destaque Preste atenção Para espalhar Discípulos Os apóstolos Não saíram Nem com a perseguição Nem com a perseguição Os apóstolos Saíram Precisa diferenciar Aqui apóstolos De discípulos Nem com a perseguição Os apóstolos Saíram Só os discípulos Vamos ver o texto Para que não Pareça Que eu estou aqui Com os meus Devaneios Atos dos apóstolos É o versículo O capítulo nove Não Capítulo nove É Conversão De Saulo Capítulo oito Versículo um Oito um A gente sempre fala Quem não sai Para fazer missões Baseadas em Atos um oito Vai como Em atos oito um Atos um oito É debaixo de poder Atos Perdão Atos um oito Debaixo de poder Atos oito um Debaixo de perseguição Então atos oito um E também Saulo Concentia na morte Dele Estevão E fez-se naquele dia Uma grande perseguição Contra a igreja Que estava em Jerusalém E todos Foram dispersos Pelas terras Da Judéia E da Samaria Ponto final Exceto os apóstolos Né Esses aí irmão Nem com perseguição Saíram de lá não Nem com perseguição Olha o capítulo doze Aliás onze De atos ainda Versículo dezenove Estou falando aqui irmão Isso aqui Isso é questão cultural Que talvez seja Um dos paradigmas Mais difíceis De ser quebrado Os apóstolos Não saíram Um dos paradigmas Mais difíceis De ser quebrado Olha o versículo onze Perdão Capítulo onze Versículo dezenove Está remontando aí O mesmo contexto Capítulo onze Versículo dezenove Está dentro do mesmo contexto E os que foram dispersos Pela perseguição Que sucedeu por causa de Estevam Estamos no mesmo contexto Caminharam até a Fenícia Opa Saíram da região ali De Jerusalém Judéia Samaria Já estão lá na Fenícia Já estão lá em Chipre Já estão lá em Antioquia Na Síria Mas olha que detalhe Não anunciando a ninguém A palavra Senão Olha a questão cultural aí Eu até vou Mas só prego Depois de olhar A carteira de identidade Você nasceu aonde? Eu nasci em Jerusalém Então vem cá Que eu tenho Uma boa nova pra você Tenho uma boa notícia Evangelho Você nasceu aonde? Não, eu sou daqui mesmo De Antioquia Por quê? Não, por nada não Era só pra saber mesmo Isso é a questão cultural Imagina eles vendo Jesus Pregando pra Samaritana Samaritana Mulher Os dois sozinhos Tinham tido essa experiência Mas o ranço Irmão da cultura É difícil É muito difícil O Espírito Santo Tem que atuar Pra quebrar Ele tem que entrar Mesmo quebrando Esses paradigmas Fazendo a gente pensar Com a mente dele Ter a mente dele O coração De Deus Batendo no nosso peito O desejo O zelo missionário De Cristo Nos impulsionando A ação do Espírito Santo Convencendo Porque de nós mesmos A gente vai ter Irmão Eu estou falando aqui De apóstolos Estou falando aqui A igreja primitiva A igreja primitiva Que é o nosso modelo Máximo de igreja Que nós lutamos Pra copiar Olha aí Tinha problemas missionários A história da igreja Eu expliquei pra vocês Um dos grandes problemas Se não maior A questão de prova A maioria já fez Quem não fez Agora vou dar a resposta O maior problema Da igreja Apostólica Essa igreja aqui Era o que? A falta de zelo missionário Fez muito Em missões Fez Mas faltava ainda O negócio Só andou mesmo Quando o Saulo Entrou em cena Este sim Com a mente aberta Com a formação mais ampla Disposto a assumir O que nenhum do grupo Do colégio apostólico Queria assumir Tinha vergonha de assumir Paulo tinha orgulho De assumir Eu sou o apóstolo Dos Gentios Isso aí seria irmãos Um crachá pejorativo Esse aí é apóstolo de gentil Esse aí o chamado dele É para falar com gentil É como se você fosse Falar com gentinha É pejorativo Isso era pejorativo Mas ele empunhou Com orgulho Esse chamado E ele sempre vai dizer Quem era eu? Eu era perseguidor Eu era candidato ao inferno Hoje Oh Tenho orgulho de dizer Sou o apóstolo dos gentios Para a gente Isso é muito simples Hoje de dizer Mas para ele Ele teve que enfrentar Principalmente Dos colunas Tiago João Pedro Tinha que enfrentar Deles Esse olhar Esse aí é apóstolo De gentios Quebrar paradigmas O Espírito Santo É que guia os obreiros Aos campos missionários O pregador de Samaria Capítulo 8 O grande missionário Em Samaria Foi quem? Qual o nome do missionário Que se destacou em Samaria? Foi Felipe Não Felipe Não Felipe Do colégio Dos doze apóstolos Não O Felipe Que foi consagrado A diácono No capítulo 6 De Atos Felipe Diácono Felipe Que foi o grande Por que os apóstolos? Ah Deixar Jerusalém Para pregar em Samaria Foi o diácono Felipe O pregador Então Jerusalém Em Judéia Fechava ali Os apóstolos Samaria Já foi o diácono Felipe Com fins da terra Já foi o apóstolo Dos gentios Paulo A chamada obreira Aqui a missão Transculturais Capítulo 13 De Atos Se referindo aqui Mais propriamente A Paulo Então Paulo Saulo Paulo Lembrando Não houve mudança De nome Mas houve Utilização Do nome Que ele possuía Como romano Ele tinha dupla Cidadania Ele era judeu E o nome seu De judeu Saulo Shaul O hebraico Shaul Vocês lembram Quem foi o primeiro Rei de Israel Qual era o nome dele? Saulo Ele era de que tribo? E Saulo Era de que tribo? Benjamim Era muito comum Você pegar pessoas Ilustres Da sua tribo No passado E dar esse nome Depois Era da mesma tribo Então Shaul É o Saulo Mesmo nome Mesma tribo Então Era comum Dar esse nome Então Shaul Saulo E o nome dele Romano Paulo Não teve mudança De nome O que teve Na verdade Foi que ele assumiu Porque ele assumiu A responsabilidade De ser apóstolo Não dos judeus Então para que eu usar Meu nome judeu? Saulo Shaul Eu sou apóstolo Dos gentios Vou usar meu nome romano Paulo Vamos aí Ao próximo capítulo Vamos falar Do ensino bíblico Sobre missões A gente vai falar Ainda aqui Tratar bastante De atos Perseguições Mas nós vamos Remontar aqui Alguns períodos Vétero testamentário Também Para a gente entender Qual era a missão No antigo testamento E entender Essa visão missionária Em o novo testamento Que é o contexto Que estamos inseridos Para que possamos também Perceber Essa Multiforme Sabedoria de Deus No que diz respeito A obra missionária Então o ensino bíblico Sobre Missões Primeiro lugar A integração Da visão Universal Sempre houve Uma visão Universal Por que? Porque a missão A gente vai ver aqui Ela se inicia Com a entrada Do pecado Porque o pecado Afastou o homem De Deus E desde que o homem Se afasta de Deus Começa a entrar em cena A missão de trazer O homem de volta Para Deus Trazer de volta Adão Trazer de volta Eva Trazer de volta Os filhos De Adão Então a missão É universal Por que? A missão Ela tem por objetivo Trazer de volta Para Deus Os filhos De Adão Quem não é filho De Adão Segundo a carne Todos Óbvio que depois Teve a questão Dos filhos De Abraão Mas os filhos De Abraão Seriam os instrumentos Para trazer de volta Os filhos De Adão A missão Ela é Universal Ao levar a sério A ordem Da mensagem bíblica Desde o início Até o final Vemos que Toda a bíblia É um longo Apelo Missionário Porque fala Sobre o homem Perdido E os esforços De Deus Para preparar Seu plano Salvador Não como Se fosse um plano De última hora Preparando aqueles Que seriam utilizados Para Trazer de volta O homem perdido E Consequentemente O cumprimento dele Através do nascimento Da vida Da morte Da ressurreição De seu filho Jesus Cristo Até os primeiros E os últimos Dois capítulos Das escrituras Ou seja Gênesis 1 e 2 Até o Apocalipse 21 e 22 Que falam sobre O mundo sem pecado Gênesis 1 e 2 É o mundo sem pecado Apocalipse 21 e 22 É o mundo sem pecado O intervalo todo É o mundo Em pecado Então Ou seja Desse intervalo Entre Gênesis 1 e 2 É o Apocalipse 21 e 22 Que falam do mundo Antes do pecado Antes da queda E sobre a segunda vinda Do nosso Senhor Apresentam o desafio Missionário Porque mostram O alvo Da obra missionária Que é O mundo Redimido E recriado Sem pecado E com a presença Visível De Jesus Cristo Só que esses Quatro capítulos Ou seja Gênesis 1 e 2 Apocalipse 21 e 22 Vão além da era de missões Porque não conhecem A presença do pecado E por consequência Também não conhecem A perdição De Gênesis 3 Até o final Do Velho Testamento Se encontra O plano de Deus Através de sua direção Do povo judeu De preparar A primeira vinda De Jesus Nessa terra Para salvar o homem Com o início Do Novo Testamento Através do nascimento De Jesus Se cumpriu Toda a preparação Da época Do Velho Testamento Não podemos Ler os quatro livros Do Evangelho Sem pensar neles Como o fundamento E a base Da obra missionária Para em seguida Entrar na primeira História missionária Deste mundo O livro de Atos Neste livro Se relatam Os primeiros esforços Para espalhar O reino de Deus Fora da Palestina Depois Encontramos-nos Com a parte Das cartas apostólicas Que refletem A situação No campo missionário Ou seja Em Filipos Em Éfeso Em Tessalônica Etc As igrejas fundadas Fora da Palestina Então Encontramos aí Com a parte Das cartas apostólicas Que reflete Situação No campo missionário Da igreja primitiva Tratando dos problemas Das lutas E das alegrias Das igrejas recém-nascidas Finalmente Entramos no livro De Apocalipse Que apresenta O alvo Do ministério missionário O novo mundo Sem pecado Para seus leitores Por exemplo Apocalipse Capítulo 7 Versículos 9 A 12 Que apresenta Aquele coral Internacional Que louvará Para sempre Ao nome de Deus Assim É evidente A integração Da visão Universal Da Bíblia Ou seja Quando a gente fala De base bíblica De missões De forma Bem sintética Aqui De forma Bem resumida A gente viu Aqui nessa página Que a Bíblia É um livro missionário Do início ao fim Por que? Quando a gente fala De missão Ou um livro missionário A obra missionária Você tem que ter em mente Resgatar o pecador E trazê-lo de volta Para Deus Fazer missão Trazer o pecador De volta para Deus Vai variar Métodos Meios Modelos Sistemas Vai variar de acordo Com o tempo Com a cultura E tal Mas o objetivo Último Ora Eu posso ir fazer missões Eu citei aqui Em uma região Pobre Carente E usar como Meio Levar donativos Não é o objetivo Último Resolver problemas Sociais Talvez A resolução De problemas Sociais Que a igreja Seria até pretensão Dizer que a gente resolve De repente a gente consegue Aplacar minimamente Um ou outro Problema social Mas o final O fim Último Não é resolver Um problema Social Humanitário Ah tinha fome Agora não tem mais fome Cumprimos o nosso papel Vamos embora Não São meios Não é o fim Problemas Estruturais Da sociedade De repente fazer missões Utilizando-se Justamente Da atividade profissional A pessoa é médico Vai fazer missão Em um lugar que demanda médicos Ele vai usar com a sua especialidade De médico Cuidando E tal É um meio Não é o fim É o meio De abrir porta Para chegar no objetivo final Qual é o objetivo final? Trazer pessoas para Deus Trazer pessoas para Deus Se eu vou usar minha profissão Se eu vou usar uma ação social Se eu vou usar o carinho O cuidado com uma criança Já para discipulá-la Desde a mais tenra idade Formando-a Naquele período Justamente de formação Da sua personalidade Da sua identidade Aproveitar Esse momento oportuno Já para formá-la No evangelho Enfim Os métodos vão variar Vai depender do Do tempo Da época Vai depender do local Etc Mas a finalidade Missionária Sempre é Sempre foi Sempre será Resgatar pessoas Para Deus E a Bíblia vai mostrar isso É o livro do resgate É o livro De conquistar perdidos E trazê-los de volta Para Deus Então a Bíblia É um livro Missionário E aqui nós vamos Desmembrar um pouquinho mais Antigo e Novo Testamento Vamos ver aí Um pouquinho melhor No antigo Depois no novo E aí vamos debruçar mais Sobre Atos Que é o principal livro Missionário da Bíblia Desde a criação Deus queria ter Comunhão íntima com o homem Por isso A convivência entre ele E o primeiro casal Adão e Eva Serve como o modelo Daquela relação Entre o Criador Entre o Criador E cada um Dos habitantes Desse mundo Que deve ser O alvo Da obra missionária Aqui está o alvo Fazer com que pessoas Tenham comunhão Com Deus Relacionamento Intimidade O que consequentemente Vai ensejar A vida eterna De vez em quando É difícil observar A filosofia de missão Ao ler a história De Israel E das confrontações Com os povos Vizinhos A atitude rebelde Do povo judeu Perante Deus Não lhes deixou Muito ânimo Para se interessarem Pela salvação Dos seus vizinhos Além disso A filosofia missionária Está oculta No desenvolvimento Histórico Do povo judeu Que é a preparação Da vinda Do Filho de Deus Todavia O chamado missionário Revela-se Por exemplo Pelo chamado De Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa De teu pai E vai para a terra Que eu te mostrarei De ti farei Uma grande nação Te abençoarei E te engrandecerei O nome Se tu uma benção Abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra Essa atitude Missionária Ativa Ou seja A atitude Centrífoga Porque a direção É do centro Para fora Só se manifesta Raramente No antigo testamento Mais comum É a tendência De chamar A atenção Dos grupos Étnicos De fora Da palestina Para o centro Principal Que é o povo De Israel As nações pagãs Se sentem Atraídas Pelo Deus De Israel Viajando Rumo ao templo De Jerusalém Para louvá-lo Exemplos disso São E aí tem algumas referências Mas nós podemos citar Aqui A rainha de Sabá O exemplo De Namã O próprio Jesus Vai usar Esses exemplos Quando ele vai falar Das cidades Que teriam menos Misericórdia Do que algumas cidades Impenitentes Como Sodoma e Gomorra E ele vai dizer Por exemplo Havia muitas viúvas Em Israel No tempo de Elias Mas Deus enviou A ele A uma viúva De Sarepa Havia muitos Leprosos Em Israel Na época De Eliseu Mas Deus o enviou A curar O Ciro Namã Então pessoas Que foram atraídas Pelo Deus de Israel Fechando aqui Embora essa atitude É um movimento missionário Pareça passivo Porque é o de atrair O fato é que Funcionou como meio Para proclamar O nome do Senhor Naquela época Até hoje Vemos resultados Missionários Desse movimento Chamado Centrípeto A observar conversões De pessoas Que buscam Cristãos Para conhecer Jesus Cristo De uma forma pessoal Então já estou usando Aqui um termo Que eu me lembro De ter usado Para vocês Algumas vezes Mas seria bom Vocês anotarem É A gente usa sempre Esse termo Missão Centrípeta E missão Centrífuga Vamos falar já No novo testamento De centrífuga Estou falando aqui De centrípeta O que é a missão Centrípeta É a missão De atrair Para o centro Centrífuga É a missão De sair Do centro Para fora Ir em busca O antigo testamento Ficou caracterizado Basicamente Especialmente Em relação a Israel A responsabilidade Da nação Era cumprir A missão Centrípeta Irmãos Você pode olhar O mapa mundo Estilizado Que é aquele Que você abre Ou mesmo pegar O globo terrestre Você vai perceber Que não por acaso Israel A despeito De ser uma nação Tão pequena Cujo território Equivale Geograficamente A uma porção Menor Do que o menor Estado Da federação Brasileira Isso mesmo O país de Israel É menor do que Sergipe Mas ele está Localizado Exatamente No centro Do planeta Sua posição Geográfica Se você sai De Israel Por exemplo Em direção A noroeste Você chega Na Europa Se você sai Na direção Leste Pegando o Mediterrâneo Todo o norte Será a Europa Se você sair Do Mediterrâneo E descer ao sul O sul Já é o continente Africano Se você sair Na direção Sudeste Você vai chegar A região ali Do oriente médio Arábia Etc Se você for A sudoeste Você vai chegar Ao continente Asiático Olha que interessante Você tem um lugar Que você Dali Você está Na Europa Você está Na África Você está Na Ásia No Oriente Médio Sem a necessidade Talvez De recurso Avião Nada disso O povo saiu Da África Egito E foi a pé Para a terra De Israel A pé Então você conseguia Atingir continentes Assim Isso não é Por acaso Mas no Antigo Testamento A missão De Israel Era centrípeta Atrair E aqui Eu coloquei Se você voltar Aí na minha leitura Lá no segundo parágrafo Que ele disse assim De vez em quando É difícil observar É difícil compreender Entender A filosofia de missão Ao ler a história De Israel E das confrontações Com os povos vizinhos A atitude rebelde Do povo judeu Perante Deus Não lhes deixou Muito ânimo Para se interessarem Pela salvação Dos seus vizinhos Olha só Veja se você Não conhece Essa história Se você já Não viu Esse filme Israel Que foi escolhido Eleito A nação eleita Em Abraão Isaac Jacó Que teve o nome Mudado para Israel Que dá origem As doze tribos Enfim Que se transforma Nessa nação Ali no Egito E Deus os tira E coloca na terra santa Para que eles sirvam De um referencial De um modelo Quando eles saem do Egito Saem com toda a planta Do que deveriam fazer Quando chegasse na terra santa O tabernáculo No deserto Na terra santa O templo O lugar de onde Deus manifestaria Sua glória O lugar de onde Deus liberaria Sua bênção As pessoas foram Até lá Para conhecer O Deus de Israel Entender a sua forma Cúltica As liturgias O seu modelo Seu padrão moral De santidade Etc O problema É que Israel Não cumpriu A sua missão Porque a nação Nunca ficava Espiritualmente De pé Como atrair Outras nações A desejarem Ser como uma nação Que não servia A Deus A Deus De forma De forma De forma De forma Honrosa De forma Legítima De forma Fiel Israel foi colocada Ali Para que eles Pudessem Influenciar Jebuseus Para que eles Pudessem Influenciar Amalequitas Para que eles Pudessem Influenciar Moabitas Para que eles Pudessem Influenciar Os ciros Os fenícios Para que eles Pudessem Influenciar As nações Vizinhas Influenciar No sentido De que Esses povos Desejassem Abandonar Os seus Deuses E passarem A servir O Deus De Israel Só que A nação De Israel Pouco Influenciou Outras nações Abandonarem Seus Deuses Para servirem Ao Deus De Israel Ao contrário A nação De Israel Sempre foi Propensa A abandonar O seu Deus O verdadeiro E único Deus Para servir Os outros Deuses Abra sua Bíblia Aí No lamento Feito pelo Próprio Deus Registrada Na primeira Profecia Proferida Por Jeremias No capítulo 2 Jeremias Capítulo 2 Versículos 9 a 13 Isso aqui Resume A falha Missionária Da nação A falha Missionária Da nação Está resumida Nesses 5 Versículos Jeremias Capítulo 2 Versículo 9 10 11 12 13 Deus Está pleiteando Questionando Interrogando Interpelando A nação E ele diz Ainda pleitearei Convosco Diz o Senhor E até com os filhos De vossos filhos Pleitearei Estão em um pleito Verso 10 Por quanto Passai As ilhas De Ketim Ou Ketim E vede Ilhas De Ketim Onde é isso? São as ilhas Que ficavam No mar Mediterrâneo Israel Dava saída Para o Mediterrâneo As ilhas De Ketim No imaginário Da nação De Israel Equivaleria Ao Extremo Oeste É o Extremo Oeste Deus diz Assim Vai até O extremo Oeste As ilhas De Ketim E vede E depois Você enviai A Kedah Agora é o Extremo Leste Em direção Ao deserto Arábia A região De Kedah Extremo Oeste Está dizendo Vá de um Extremo Ao outro De uma ponta A outra Se nós falássemos Aqui no Brasil De ponta A ponta Nós diríamos O que? Vai do Oiapoque Ao Chuí Oiapoque A cidade mais Longínqua Do extremo Norte Do Brasil Chuí O extremo Sul É isso aqui Vá lá No Ketim Vá lá Em Kedah E vede Bem O que? Olha a pergunta Atentai bem E vede Se sucedeu Coisa semelhante Houve alguma Nação De um Extremo Ao outro Que trocasse Os seus Deuses Posto Não serem Deuses Pergunta Vai de um Canto Ao outro E tente Me responder Alguma nação Trocou De Deus Embora Não sirvam Deuses Os deuses Não são Deuses Coisa Nenhuma Todavia O meu O meu Povo Me trocou Trocou A sua Glória Pelo Que é De nenhum Valor Aí agora Ó Do extremo Céu Espantai-vos Disso Ó Céus Horrorizai-vos Ficai Verdadeiramente Desolados Diz o Senhor Porque o Meu Povo Fez Duas Maldades Primeira A mim me deixaram O manancial De águas vivas Segundo Cavaram cisternas Cisternas rotas Que não retém águas Essa comparação aqui é Trocaram Deus Por deuses falsos O manancial De águas vivas Por cisternas rotas Trocaram Deus Por Astarote Tocaram Deus Por Azera Trocaram Deus Por Baal Trocaram Deus Por Milcom Trocaram Deus Embora Esses deuses Não são deuses Mas aquele que serviu Verdadeiro Deus Trocou o verdadeiro Deus Pelos falsos deuses Quando a missão deles Era fazer com que Aqueles povos Que serviam a falsos deuses Trocassem os seus deuses Pelo verdadeiro Deus Essa é a missão Centrípeta Trazer para o centro Influenciar Mas a nação Não cumpriu o seu papel Não atraiu ninguém Não influenciou ninguém Com uma outra Raríssima exceção Ao longo de quase Sei lá Mais de mil anos Ali até Até a chegada de Jesus Não influenciou Foi influenciado Não cumpriu a missão Centrípeta E aí chega o Novo Testamento Depois da vinda de Jesus A consciência missionária Mudou Radicalmente Ao contrário Da tendência Centrípeta Do Antigo Testamento O Novo Testamento Demonstra claramente A atitude Ativa Ou seja Centrífuga Agora a igreja Tem que sair Para alcançar O resto do mundo A teologia do Novo Testamento É evidentemente Uma teologia missionária Não dá para limitar A mensagem missionária Como sendo somente O grande mandamento E as palavras de Jesus Sobre a Seara Muitas vezes Os pregadores nos deixam Com essa impressão Todavia a mensagem missionária É muito mais rica Como eu disse A mensagem missionária Não é só Um culto evangelístico Não é só uma cruzada Não é só Números Aceitou Jesus É muito mais do que isso Como já vimos Toda a estrutura Do Novo Testamento Enfatiza a urgência Da proclamação Do nome do Senhor Para que as pessoas Possam se converter E entrar no reino de Deus O conteúdo das escrituras E a vida da igreja primitiva Revelam a missão Ou a visão Universal E o esforço De ampliar Aquela congregação Que louvará A Deus para sempre O Novo Testamento Também inclui O aspecto centrípeto Ao falar Ou sobre estrangeiros Que se converteram Na Palestina Em Atos 2 Muitos estavam ali Vieram ali E se converteram Ou seja Foram atraídos A igreja ainda pode Cumprir a missão De atrair Pessoas podem Passar na porta Da igreja Sentir algo diferente Aqui dentro Ser atraído A principal missão É centrífuga Mas as pessoas Podem também Serem atraídos Ou um colega De trabalho Que vê a vida De um cristão E se sente atraído É desejoso De conhecer mais Jesus Pela vida Daquela pessoa Então O conteúdo Da Bíblia Vai nos mostrar O Novo Testamento Também inclui O aspecto Centrípeto Ao falar Ou sobre estrangeiros Que se converteram Na Palestina Ou sobre judeus Que se tornaram Cristãos no exterior Por exemplo O apóstolo Paulo Foi se converter lá Na Síria Damasco Não Não houve um esforço Específico Do lado dos cristãos Para despertar Os corações Dessas pessoas A procurarem A Deus Foram elas Que andaram rumo A aqueles Que poderiam As orientar Sobre o reino divino Dessa forma As narrativas De atos Sobre pessoas Que se converteram No exterior Funcionam Como a preparação Da grande obra Missionária De que se fala A partir de atos 13 Indo até 28 O final Do livro De atos A partir daqui A igreja E agora A gente já pode Falar da igreja No antigo testamento A gente fala De Israel Como a igreja De Deus No novo testamento A gente fala Da igreja Como o Israel De Deus Hoje a igreja Assume a responsabilidade De ir De sair De cumprir Vamos dizer assim O nome Que nós aqui Especialmente nós Adma empunhamos Uma igreja Fora das quatro paredes De sair De anunciar De evangelizar De cumprir A responsabilidade Missionária Algumas pessoas Podem ser atraídas Podem Mas a responsabilidade É nossa De sair De pregar De anunciar Então a missão Em o novo testamento Ou a partir Do novo testamento É centrífuga Somos nós Saindo Do centro Em direção As almas Caminhando aí Para o desfecho Irmãos Hoje a gente vai direto Vamos falar De algumas Bibliografias Ou biografias Também missionárias Da bíblia Vamos falar De alguns personagens No antigo testamento E no novo Cada um A seu tempo Ao seu jeito Em volta Dos fatores Ali que o cercaram Mas Foram missionários A bíblia fala Sobre pessoas Que viveram Por algum tempo Começando a falar Aqui por exemplo De missões Internacionais Missões Estrangeiras Ou missões Transculturais A bíblia fala Sobre pessoas Que viveram Por algum tempo No exterior Para servir ao senhor Temos os exemplos Abraão Foi o primeiro Foi chamado E a primeira coisa Sai da tua terra Já teve que começar Deixando A casa Família Tudo para trás José Foi levado Para o Egito Voluntariamente Não Mas cumpriu O papel missionário Ali Moisés Daniel Jonas Jonas E já no novo testamento Citamos aí Paulo Para não esquecer A mudança radical Esse aqui Teve sim Que abandonar E muito Para poder Fazer missão Jesus Quando se encarnou E nasceu Neste mundo Irmão Se foi difícil Para Jonas Sair da sua terra E ir para Nínive Abraão Deixar a sua terra E ir para a terra Que Deus lhe mostraria José Deixar a sua terra E ir para o Egito E Jesus De deixar o céu E vir para a terra Missões Sempre demandará Algum tipo de renúncia Em algum nível Voluntária Ou involuntariamente Citamos alguns casos Involuntários Daniel Involuntário Não foi por sua vontade Sua espontânea vontade Mas independente De não ter sido Por sua vontade Foi missionário Em Babilônica Em Babilônia Alguns deles Receberam um chamado Específico Sabendo antes De sair Que iam ministrar O reino de Deus É o caso De Abraão Moisés Paulo Outros Por exemplo José E Daniel Foram dirigidos Ao exterior Contra a sua vontade Tendo sido presos Enfrentando inimigos Pessoais Ou ainda Sofrido Opressão Política Mas saíram Você percebe Irmãos A gente fala É No novo testamento Especialmente Estamos falando aqui Atos 8 A grande perseguição Fez a igreja sair As vezes A gente pensa assim Bom Ato de covardia Quando a igreja For perseguida Ela não pode fugir Ela tem que ficar E suportar a perseguição Mas as vezes A fuga Está no centro Da vontade De Deus Você já parou Para pensar As vezes parece Um ato de covardia Foi pressionado Fugiu Mas era isso Que Deus queria Era justamente Isso que Deus queria Que eles fugissem Por que? Porque eles estavam Confortáveis E veio uma opressão Que produziu Um desejo De fuga E aí Deus operou Na fuga Era o que Deus queria Operar através Daquela fuga Como a gente viu Aqui em Atos 8 A partir dali O propósito De Deus Foi se cumprindo Porque quando Estava tudo tranquilo Voluntariamente Eles não saíram Mas quando a opressão Se estabeleceu E a fuga Passou a ser Uma opção Agora eles estavam No centro Da vontade de Deus Irmãos São mistérios assim Que a gente não pode Nunca Tratar as coisas As coisas assim Vamos dizer assim É muito ferro e fogo Com Deus As coisas são Não são Não é normativamente Que Deus trata Sempre Uniformemente Em um momento É de uma maneira No outro momento É de outra maneira De uma vez É de forma voluntária De outra vez É de forma involuntária Lá vai Daniel Contra a sua vontade E vai fazer O próprio rei Nabucodonosor Um menino Levado escravo Está fazendo O grande rei Da terra Homem Claro estou falando O grande rei Da terra Naquela época Dizer Não existe Deus Como Deus De Israel Ou vai pegar O jovem José Que vai ter Que vai ter Que ser vendido Pelos próprios Irmãos Para fazer O faraó Confessar Olha Nunca vi Ninguém Que tem O Espírito De Deus Como você Tem Você realmente É alguém Diferenciado Deus Vai usar Situações Atípicas Para que o Propósito Dele se Estabeleça Então Algumas Vezes A coisa Flui Naturalmente Voluntariamente Reveladamente Profetizado E tal Vai tudo certinho As vezes Parece que a coisa Está dando Errado Mas aí É que está Dando certo Está dentro Do propósito De Deus As biografias Bíblicas Apresentam Essas pessoas Com sua força E suas fraquezas O leitor Ao ler As histórias Deles Aprende com Suas experiências Suas tentações Suas quedas E suas vitórias Através disso Aquelas pessoas Se aproximaram Do Senhor Passando por um Crescimento Pessoal Ao serem Formados Por Deus Para assumirem O ministério Que ele Lhes deu A cumprir Quem Não tinha Expectativa Alguma De se tornar Um servo De Deus No exterior Em meio As tensões E aos conflitos Já citei Era José É fácil Imaginar Seu medo Suas angústias Quando seus Irmãos naturais O deixaram Na cisterna Para depois Ser vendido Aos mercadores Midianita Que o levaram Para o Egito Através De sua De sua De sua Paciência E da sua Esperança Na fidelidade De Deus O Senhor O levou A ser O primeiro Ministro Do rei O governador Mais tarde Ele conseguiu Ajudar Seus parentes Que na época Passavam fome Depois da morte Do seu pai Ele testemunhou Que Deus Transformou Em bem O que os irmãos Tinham feito De mal Contra ele Assim José Era um testemunho Diante das autoridades Do Egito Diante dos seus Parentes Irmão A gente cita Os sonhos De José José sonhou Sol, lua Estrelas Os molhos Fez-se Curvando E o tempo Todo Dentro da casa dele Ficou subentendido Que aquilo ali Estava se referindo Ao pai A mãe dele Já havia morrido Mas a matriarca Que ainda vivia A Leia E seus irmãos Se curvarem E o honrarem Os feixes Quantidade de feixes Diante dele Entendia seus irmãos As estrelas A quantidade Entendia o pai Em momento nenhum Houve uma profecia Uma visão Um sonho Uma revelação Falando sobre Ser governador Do Egito Ser governador Do Egito Já vi Ou melhor Ouvi Canções Que diz Que José Ficou firme Porque o tempo Todo ele Confiava na promessa De que ia ser governador Que promessa De ser governador Que promessa De ser governador Não houve esse tipo De promessa Na verdade O ser governador Que parece Que foi o ápice O ser governador Foi o meio Para o cumprimento Da promessa Dos irmãos Se dobrarem Diante dele Não foi o fim Foi o meio Para se cumprir A promessa Ou o sonho Não é que seja Uma promessa O sonho De ter os irmãos Se dobrando Diante dele Então José Ali foi Involuntariamente Mas cumpriu a missão Foi fiel Não cedeu A tentações Honrou a Deus Em todas as circunstâncias Na casa Do Eunuco De faraó Na prisão Como governador E assim O nome de Deus Foi glorificado Quem não se impressiona Não é com Daniel Ao observar Sua firmeza Perante o rei babilônico Em vez de comprometer Sua fé em Deus Ao obedecer A ordem do rei Da babilônia Ele fez Uma contraproposta Para demonstrar Seu respeito Pelas leis Governamentais Sem Rejeitar Sua fé Judaica Assim Daniel Se tornou O meio de Deus Para levar o rei A crer Em Deus Quem foi rumo Ao exterior Já chamado Para servir ao Senhor Foi Abraão Foi Jonas Paulo No novo testamento A mudança dele Foi radical Porque saiu Da sua terra Sem saber Para onde ir A obediência Ao chamado divino Resultou No nascimento E crescimento Do povo judeu Sendo a preparação Da primeira vinda De Jesus Assim As pessoas Modestas E humildes Da Bíblia Se tornaram Grandes homens Porque deixaram Deus transformá-los E levaram O testemunho Do reino A aqueles Que viviam Sem conhecimento Pessoal Da existência Do Senhor Então observe O ser Ou cumprir A missão Missionária Não necessariamente Tem que estar Relacionado Com empunhar Um título De missionário Uma credencial De missionário Um chamado Missionário Uma oração Missionária Uma despedida Missionária Isso não aconteceu Com José Mas ele cumpriu Uma missão Isso não aconteceu Com Daniel Mas ele cumpriu Uma missão Ou seja O ser missionário Não se restringe A aqueles Que fizeram O curso De missiologia Receberam A credencial Receberam A oração Da igreja Foram despedidos E seguiram Não O simples fato De representarem A Cristo No novo testamento Ou o reino de Deus No antigo testamento Por onde quer Que eles fossem Isto significa Estar cumprindo A missão Levar pessoas A Deus Em qualquer lugar Em qualquer circunstância É O cumprimento Da obra missionária Temos que ter isso Em mente Se não A gente sempre Vai cair Naquela história De que o missionário É o que tem A credencial Isso aí É do ponto de vista Ministerial Mas a responsabilidade Missionária Disse semana passada Já disse Hoje Torno a dizer É de toda a igreja Nós devemos ser Uma igreja missionária Aqui, ali, lá, colar Na rua, em casa Uma igreja Nas redes sociais Nos grupos Temos que ser Uma igreja missionária Levar pessoas A Cristo Através de todos Os canais De todas as formas Todos os meios O objetivo Que não pode mudar Levar pessoas A Deus Os meios Os formatos Os lugares As estratégias Essas mudam O objetivo Jamais Levar pessoas A Deus Finalizando Mais uma vez Tendo Jesus Tendo Jesus como modelo Tendo Jesus como exemplo Como padrão O perfeito exemplo Do chamado missionário É nosso Senhor Jesus Cristo Que deixou tudo para trás Para ser servo de todos Em vez de procurar glórias De nós seguirmos Passais vós também O Pai no céu E entrou sem fama Sem pompa Sem nada No exterior Neste mundo São palavras-chave Para o serviço missionário Mas facilmente Se confunde A primeira vinda De Jesus Com a segunda Procurando a glória Em vez da humildade Não vamos esquecer De aprender Com a vida de Jesus Para nos tornar Servos Úteis Então Jesus É o nosso modelo Jesus é o nosso exemplo E eu quero Finalizar aqui A mensagem missionária Eu nem vou falar Sobre ela É a mensagem De apresentar a Jesus Mas eu quero falar aqui Fazer como consideração Que Jesus Ele é um enviado E ele diz Assim como o Pai Me enviou Eu também vos envio O termo é o apostolém Do ser apóstolo Ser enviado O Pai enviou a Jesus Então Jesus foi um missionário Enviado pelo Pai E ele vai enviar E aí eu quero Rapidamente aqui Para nós encerrarmos Ler com vocês No Evangelho de Lucas No capítulo de número 9 Evangelho de Lucas Evangelho do Senhor Jesus Escrito por Lucas Capítulo 9 Mais uma vez Nós temos na epígrafe A palavra missão Na epígrafe A missão dos doze O versículo primeiro Diz assim Convocando Olha Convocação Estamos na época Perto de copos Você sabe o que é convocar Convocando Os seus doze discípulos Deu-lhes Virtude E poder Na verdade O grego Aqui seria Poder e autoridade Dunamis e exoxia Poder e autoridade Sobre todos os demônios E para curar Enfermidades E agora o versículo 2 E Enviou Isso aqui é a missão Enviou Para fazer o que? Pregar O reino de Deus Curar os enfermos E aí disse-lhes Nada leveis convosco Para o caminho Nem bordões Nem alforgem Nem pão Nem dinheiro Nem tenha duas vestes Em qualquer casa em que entrarte Ficai ali E de lá saireis Se em qualquer cidade Vos receberem Saindo Perdão E se em qualquer cidade Vos não receberem Saindo vós dali Sacudir o pó dos pés Em testemunho contra eles E Saindo eles Os discípulos Ou seja Foram enviados Eles saindo Percorreram Todas as aldeias Anunciando O evangelho E fazendo curas Por toda parte Estão cumprindo a missão A missão Jesus enviou Então eles são enviados E eles saem Para evangelizar Para pregar E a promessa de Jesus Estes sinais Seguirão Aos que crerem E Os sinais vão seguir Logo A gente entende Que se vai seguir É porque foi E o sinal vai atrás Então o sinal É para quem vai Aí o sinal acompanha Irmãos Isso é muito sério Porque existem situações Experiências Que você nunca vai vivenciar Senão no campo missionário Independente se é uma missão De um dia De dois De uma semana De três dias De cinco Existem experiências com Deus Que você nunca vai ter Na igreja Mas basta você fazer Com história Para contar Mas onde eu quero chegar Aqui Eles foram Enviados Cumpriram a missão Pregaram o evangelho Obviamente se depararam Com enfermos Pessoas endemoniadas Oraram Expulsaram demônios Operaram curas Aí nós temos aqui Um parêntese Versículos 7, 8 e 9 Herodes O tetrarca E João Batista Aí voltamos A continuidade Versículo 10 Olha como começa O versículo 10 E Acontecendo o que? Regressando Os apóstolos Contaram-lhe Tudo o que tinha feito Tomando consigo Retirou-se para um lugar deserto Uma cidade chamada Bethsaida Tá Mas voltaram com história Para contar É o que eu estou lhe dizendo Voltaram Com história Para contar Mas eu quero te chamar a atenção Para mais uma coisa O versículo 1 Do capítulo 9 Começa dizendo assim Dá uma olhada na sua Bíblia E convocando Os seus 12 O que? E no versículo 10 Diz Regressando-os O versículo 1 Ele enviou-os E regressaram Mudou a credencial Não mudou? Eles saíram discípulos Voltaram apóstolos Voltaram apóstolos Sua credencial muda Quando você vai Mas você tem que ir Tem gente que é apóstolo E nunca foi a lugar nenhum Né? Já é apóstolo Nunca foi a lugar nenhum No máximo Foi no monte Com vidro de óleo Se ungiu E desceu apóstolo Jesus envia discípulos Depois de terem ido Porque o apóstolo A gente está falando isso aqui O tempo todo Irmão Apóstolo Verbo Grego Apostolém É ser enviado Só pode ser apóstolo Se for enviado Só pode ser apóstolo Se for enviado E aqui eu não estou falando De credencial de apóstolo Cara Isso aqui não Usando apenas Os termos aqui Em o novo testamento Nesse contexto Histórico Bíblico Dos livros do evangelho Mas a aplicação Que eu trago pra nós É Irmãos A gente sobe em patamar No nosso relacionamento Com Deus E automaticamente Ministerial Quando a gente obedece Quando a gente obedece As experiências Que nos fazem crescer E aqui apenas usando A título aqui De comparação Discípulo Apóstolo Não que estejamos apegados A qualquer título A qualquer cargo A qualquer credencial Mas o fato é Que eles foram discípulos E voltaram apóstolos Porque obedeceram Tiveram experiências O Senhor os acompanhou Eles pregaram Pessoas se converteram Enfermos foram curados Pessoas demoniadas Foram libertas Então eles voltam Apóstolos A gente sobe No nosso patamar Repito No relacionamento Em experiências E no ministério Quando a gente aceita O desafio de ir Como o Senhor falou aqui Mas o que vai ser de mim E o dinheiro E onde que eu vou ficar Aí não sei Não leva ao forja Não leva dinheiro Não leva Vai E quando você volta Você já volta No outro nível Cheio de história Pra contar Cheio de experiência Alegre Enfim Irmãos Eu disse E repito Missões É uma questão De obediência Falei semana passada Fiz até o vídeo curto A gente tem feito alguns Divulgando assim Trechos da aula Pra que alguns irmãos Sejam alcançados ali E eu destaquei isso Missões é uma questão De obediência O não fazer missões É uma questão De desobediência E também disse E repito Quanto mais intimamente Nos relacionamos Com Deus Quanto mais intimamente Nós interagimos E conhecemos de Deus Tanto mais desejo De obedecer a Deus E fazer missões Teremos A nossa Nosso envolvimento Com a obra missionária Na verdade Revelará o nosso envolvimento Com Deus Porque Deus É um Deus missionário A nossa falta De compromisso Missionário A falta de zelo Missionário Vai revelar A nossa falta De zelo E compromisso Com o próprio Deus Porque Deus É um Deus Missionário Então irmão Não apenas Fique preso Ao ter o título Cargo A carteirinha Credencial de missões Mas saiba Que se você É igreja É com você Que Jesus conta Para cumprir A obra missionária Amém Semana que vem A gente responde A pergunta Que até hoje Insistem em fazer Está aí o capítulo 4 Qual é a pergunta Para que missões? Para que missões? E vamos falar Sobre semana que vem Estamos chegando perto Na semana que vem Permitindo Deus Estaremos aqui dia 23 E na próxima quarta Dia 30 Então encerraremos As nossas aulas Se assim o Senhor Nos permitir Mais uma vez Agradeço a todos A paciência O ter vindo E a todos também Que nos acompanharam Os alunos à distância De perto De longe Deus abençoe a todos Nós vamos nesse momento Orar E encerrar mais uma aula Que eu acredito Estaremos saindo aqui Mais abençoado Do que chegamos Ó Você chegou aqui Discípulo E vai sair discípulo Vai continuar discípulo Rapaz Rapaz Fala baixo Pessoal Ouvir lá Vai vir gente De tudo que é parte Do planeta Terra Vamos orar primeiro aqui Vamos ficar de pé Senhor nosso Deus Nós te louvamos mais uma vez Estamos cada vez mais conscientes Estamos cada vez compreendendo mais Que o Senhor Nesse tempo do fim Conta conosco Sempre contou com a sua igreja E continua contando Para cumprir a tarefa missionária Nos ajuda A não sermos negligentes Mas sermos obedientes Para a glória do teu nome Ó Deus Nós oramos a ti Em o nome de Jesus E que o grande amor de Deus O nosso Pai A graça do Senhor Jesus Cristo A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Seja com todos que amam E aguardam a volta de Jesus Todos digam Amém Amém Amém